Bem, a gente vai ver agora uma reportagem sobre os números da dengue no Brasil. A dengue matou 86 pessoas nos três primeiros meses do ano. Isso equivale a um aumento maior que 170% em relação ao mesmo período do ano passado. O número total de casos foi maior ainda. São mais de 300 mil e os registros continuam mesmo depois do fim do verão. Entulho, lixo, pneu. Todo mundo sabe que isso pode servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Mesmo assim, muitos lugares continuam deste jeito. Tem pneu, às vezes tem aqueles copinhos de Danone, tem um monte. E aí muitos limpam, outros não. Outros não estão nem aí, sabe? É assim. O número de casos de dengue disparou no país. De janeiro a março, foram mais de 320 mil casos confirmados. Um aumento de 300% em relação ao mesmo período do ano passado. A maior incidência está no estado do Tocantins, com mais de 680 casos por 100 mil habitantes. Já em números absolutos, o estado de São Paulo lidera com mais de 115 mil casos. A situação é pior no interior de São Paulo. 10 cidades concentram a metade dos casos de todo o estado. São cerca de 45 mil pessoas com dengue só neste ano. Bauru, na região central do estado, é a cidade com o maior número de casos de dengue do país. Houve maior incidência do tipo 2 da doença, que pode provocar sintomas ainda mais graves. Nós temos quatro sorotipos de dengue. Dengue 1, 2, 3 e 4. Uma vez infectado por um sorotipo, eu fico imune a esse sorotipo. Só que com a circulação do vírus 2, então você tem uma nova infecção. Você vai ter uma nova infecção e com essa nova infecção, o teu organismo não sabe direito como se comportar. Então ele vai reagir com mais agressividade. Evitar a proliferação do mosquito é a principal forma de prevenção. Limpeza de caixas d'água é fundamental. Não ter recipientes nos seus locais, como pets animais com água, que você também não deixe de limpar. Olhar os ralos, olhar as calhas, não ter pneus nem restos lixos dentro da sua casa. Tudo isso faz com que a gente não tenha a proliferação do mosquito Aedes aegypti.